Olá meus amigos, olá minhas amigas, pessoal querido, um grande abraço, espero encontrar vocês com muita alegria que as bênçãos de Deus estejam sobre a vida de vocês e sempre com vocês Eu vou trazer mais uma batida fácil aqui para muitas músicas, música variada, brega, sertanejo, tudo É muito fácil, com palheta, porque muita gente não usa os dedos, e eu já fiz muita batida com os dedos e vou fazer muito mais, mas vou deixar com palheta também para quem usa palheta, tá bom? Para quem está iniciando com palheta, tá? Então eu quero fazer hoje uma batida assim, você vai subir, bate 3, olha, para baixo, ó Tá? O que você vai fazer? Você vai subir, bater 3 para baixo, uma subir, 3 para baixo, depois sobe e desce, sobe e desce Olha Vamos fazer a primeira parte Sobe, desce, uma, duas, três Sobe, desce, sobe, desce A primeira parte é aqui, ó Sobe, desce, 3 Essa é a primeira parte A segunda parte é sobe e desce Sobe e desce Então vamos lá, olha, subiu, desce, uma, duas, três Agora, sobe, desce, sobe, desce, tá bom? Olha, subiu Desceu 3, sobe, desce, sobe, desce, tá? E aqui você vai fazer assim, ó Ó Tá vendo? Tá vendo? Você vai cantar aqui, ó Sinto a cruz que tá reta, bastante pesada Tá vendo? Sinto que é grande a tristeza Intenso e velho Essa é a cruz pesada do Evaldo Braga Mas não é só esse tipo de música que você toca na mão Lembra com muita saudade daquele baile Tá vendo? Você faz, ó Dá pra fazer aqui, ó Quando Você se separou Você se separou Tô fazendo assim pra você, iniciante, também repetir isso aqui, ó Bem fácil Tô batendo bem com o passado Você vê, ó Subiu Desce 3 Aí sobe, desce, sobe, desce, ó Tá vendo, ó Subiu, desceu Subiu, desceu, subiu, desceu, ó Subiu 1 Desce 3 Sobe, desce, sobe, desce, ó Sobe 1, desce 3 Sobe, desce, sobe, desce, ó O Tânia O Tânia Se encaixa, entende? Às vezes bota até a letra trocada Alguma coisa assim Mas é só pra você ter uma noção do que eu tô te passando Tá vendo? Depois você vai aprender, ó Já deu meia-noite Sereno cair Bom, se você gostou dessa batida, desse passo a passo Deixa aí seu like, se inscreva Compartilhe pros amigos E sai isso aí que você vai pegar e tocar milhares de músicas, tá bom? Vai ficar bem prático, vai tocar bem bacaninha mesmo Então obrigado, um abraço, tchau Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado